Interessante. E Fiagro? O que é Fiagro e se é uma oportunidade de investimento? Muito bem. Os Fiagros são fundos do agronegócio. Eu acho que tem uma certa confusão de algumas pessoas acharem que são fundos imobiliários. Não são. São classes diferentes. A estrutura deles é muito parecida. Pagam todos os meses, são isentos de imposto de renda. Também são muito parecidos com os fundos imobiliários de papéis. Enquanto os fundos imobiliários de papéis têm muitos CRIs dentro, os Fiagros têm muitos CRAs. Que também são títulos, são recebíveis, certificados de recebíveis, mas do agronegócio. Não tem nada a ver com imobiliário. E aí, uma primeira análise rápida também, a gente consegue perceber que o setor de agronegócios é mais arriscado do que o setor imobiliário, porque é menos previsível. Um imóvel, ele não dobra, triplica de preço, de valor em um ano, em seis meses. É algo mais devagar, mais estável e previsível mesmo. O agronegócio pode explodir do dia para a noite. Ele pode ter algum problema na safra, na colheita, no dólar, na exportação. Então, tende a ser um pouco mais arriscado. Nesse momento, os Fiagros estão pagando muito bem. Por quê? Porque a maioria dos contratos dos Fiagros são atrelados à taxa Selic. E a taxa Selic está alta. O Fiagro vai sempre pagar um pouquinho a mais do que a taxa Selic, porque tem mais risco. Também tem alguns contratos lá atrelados à inflação. E a inflação também está alta. Então, a gente percebe que os Fiagros estão pagando muito bem, mas é um mercado ainda muito novo. Eu acho que precisa se provar um pouquinho mais também, até para a gente conseguir ter um histórico do desempenho das gestões desses fundos. Porque é muito diferente você gerir ou você classificar o risco de um emissor do agronegócio do que de um setor imobiliário que já tem um histórico de 10 ou 15 anos. É muito mais fácil de fazer uma análise. Agora, quando você fala no Fiagro, tem que pegar os analistas, os gestores e mandar eles lá para o interiorzão do Brasil para entender bem o que é soja, o que são insumos, enfim, quem é confiável, quem não é. Então, olho os Fiagros com um certo cuidado nesse momento, porque eles têm risco e ainda não têm um histórico tão grande para a gente analisar. Por outro lado, como instrumento ali, como estrutura, muito bom, porque é negociado na Bolsa, o PIB do agronegócio é muito alto, então tem um grande potencial, paga dividendos. Nesse momento, estão pagando dividendos muito altos, mas outro sinal de alerta. Como tem poucos Fiagros ainda disponíveis, a liquidez ainda é um pouco baixa, a maioria dos Fiagros estão sendo negociados acima do seu preço sobre valor patrimonial. Então, os Fiagros, nesse momento, principalmente os maiores, estão caros, embora estejam pagando muito bem. Então, vejo um mercado com grandíssimo potencial, mas olho com muito cuidado ainda nesse momento. Nesse caso, não seria melhor, então, investir em ações do agronegócio? Ou é melhor investir em Fiagro, por exemplo? Ou nos dois, o que que... Eu acho que aí tem essa característica diferente, porque o Fiagro, como a maior parte dos contratos dele ali dentro são CRAs, tem aquela ideia da previsibilidade também. É um título de dívida, né? É quase uma renda fixa. Se você investir numa ação do agronegócio, você tem o potencial dela triplicar, quadruplicar, ou multiplicar por 10 vezes seu tamanho, ou falir, ou chegar no prejuízo, né? Então, uma ação seria mais arriscada do que um Fiagro. Interessante. Bacana. E assim, você falou que boa parte, pelo menos os maiores Fiagros, estão caros, né? Mas quais seriam os melhores Fiagros, na sua visão, assim? Para a galera estudar, conhecer mais, né? É, eu não tenho investido ainda nos fundos, nos Fiagros, mas eu acho que uma grande ideia de análise e estudar é começar pelos maiores. Então, eu acho que o maior Fiagro que a gente tem na Bolsa hoje é o KNCA, que é um fundo da Acneia, que é uma gestora muito competente no setor imobiliário. Ainda não sei se eles são tão competentes assim no agronegócio, mas é um grande indício, né? Se eles são competentes numa área, tendem a ser também em outra. Então, eu começaria pelos maiores. O KNCA, por exemplo, é o maior fundo, eu daria uma olhada nele. É algo muito recente? Porque eu também ainda não tinha ouvido falar sobre esse tipo de investimento. É muito recente no mercado? Muito recente. Se eu não me engano, tem coisa de um ano, um ano e pouco. É uma lei nova que foi aprovada, o desenvolvimento dos Fiagros. Acho muito legal. Vai ajudar no desenvolvimento também do agronegócio. Por quê? Porque toda cadeia de produção precisa arrecadar, precisa de recursos para suas produções, colheitas e afim. E o mercado agro Brasil é muito desenvolvido e já tem os seus meios de captação, mas muitas vezes é empréstimo que eles pegam no banco, ou às vezes até uma espécie meio que de escambo mesmo. Olha, eu produzo aqui, minha parte da colheita, você fica com tanto. Então, está trazendo mais uma ferramenta para o produtor rural se desenvolver e criar o seu plantio e afins. Então, como estrutura, como ferramenta, eu acho excelente. Torço para que realmente seja muito eficiente. E começaram com o pé direito. Para mim, essa é uma visão clara. Porque pegaram toda a legislação e estrutura dos fundos imobiliários que nós, pessoas físicas, já conhecemos e gostamos e encaixaram no setor agro. Então, eles já começaram muito bem, porque já está meio caminho andado. Porque como estrutura, a gente já conhece. Agora, a gente só precisa esperar esse mercado se desenvolver. Eu achei bem interessante. Eu vou estudar e eu aconselho que vocês, de caso, também estudem sobre isso. E como o Ricardo falou, não são fundos imobiliários, porque são diferentes dos fundos imobiliários e investem no agronegócio. Exato. Boa parte, pelo menos, deles são CRAs. Praticamente tudo. O mercado de fiagros está se desenvolvendo na base do que seriam os fundos de papéis. Os CRAs, os papéis são os CRIs. Certificados de Recebíveis Imobiliários. Nos fiagros, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Então, é praticamente, quase a totalidade da indústria que tem agora, que é pequena ainda, que está começando. A maioria são esses fundos de títulos de dívida, digamos assim, esses CRAs. Seriam fundos de papéis, praticamente. E é interessante que é mais uma oportunidade para o investidor. Porque aqui, se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado do exterior, lá tem muito mais oportunidade. E aqui, infelizmente, a gente ainda não tem um mercado tão grande. Então, é mais uma oportunidade para o investidor diversificar. Isso é o nosso mercado crescendo, né? Não, eu acho isso legal para caramba, né? E até para o investidor pessoa física comum, né? Que está assistindo essa nossa apresentação aqui. São opções, são ferramentas que vêm surgindo, né? E isso só engrandece, né? Quanto mais opções a gente tiver, melhor. Mas, obviamente, fazendo aquele grande disclaimer de ninguém investir naquilo que não conhece. Estudar, estudar e ir atrás. Mas, sobre renda fixa, você acha que está na hora de investir em renda fixa ou só na renda variável? Eu acho que a renda fixa está bastante interessante. Acho que não tem como fechar o olho para a renda fixa com uma taxa de 13,75% ao ano, né? Acho que faz parte da montagem da carteira de qualquer investidor. Uma fatia, cada um vai decidir o quanto. Mas, eu acho que todo mundo deveria ter renda fixa. Lembrando que o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia. Ele tem prazos diferentes. Então, a gente tem o Tesouro Selic, que pode resgatar qualquer dia. Então, para o curto prazo, para a reserva de emergência, é excelente. Agora, se você tem o longo prazo, títulos atrelados à inflação, Tesouro IPCA, por exemplo, eu sou muito fã. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para pensar na aposentadoria, para garantir poder de compra, né? Seu dinheiro cresce acima da inflação todos os anos. E hoje a gente tem uma taxa de mais de 6%. Se você comprar hoje um Tesouro IPCA, ele vai te pagar 6, alguma coisa, 6, alguma coisinha por cento ao ano, mais a inflação daquele ano. Então, são juros reais. É o seu dinheiro crescendo realmente acima da inflação. Então, acho que não tem como fechar o olho para a renda fixa, não. Embora, mais uma vez eu diga, o mercado é cíclico. Então, tudo muda. Não adianta eu comprar tudo em renda fixa e perpetuar essa taxa de retorno para sempre. Não vai ser sempre assim. Então, se não comprar também um pouquinho de renda variável agora, que está barata, você não vai ter valorização da renda variável. Porque tem aquela ideia. Quando está caro, é a hora que todo mundo está querendo comprar, porque está todo mundo falando sobre isso. Então, também tem que ser um pouquinho anticíclico. Mas, montagem de carteira sem renda fixa, na minha visão, é um desperdício. Porque é muito seguro e muito rentável. Se a gente estivesse em um país que a taxa de juros fosse 2% ao ano, aí tudo bem, nem valeria tanto a pena. Mas é 13%, praticamente sem risco nenhum. Quase 14%, né? 13,75%. Exato. Principalmente para reserva de emergência, né? Sim. Cara, interessante realmente, né? Porque, como você falou, né? Se fosse em outro país, mas no Brasil, né? Que muita gente fala que é o paraíso dos rentistas. Sim. Você deixar de fora a renda fixa, basicamente sem risco, né? Com risco muito, mas muito baixo. Sim. É meio que loucura mesmo, né?